Olá, tudo bem? Eu sou a Juvieira, esse é o canal dos Pedim e por aqui a gente descomplica a gestão hoteleira. Ter uma reserva cancelada é uma situação que muitas pessoas já passaram. Agora mesmo, no momento da pandemia que a gente enfrentou há pouco tempo, isso se tornou algo muito comum. E apesar de ser um incômodo até mesmo pra quem precisa cancelar, é uma situação que a gente enfrenta muito na hotelaria. Então, para remanejar essas situações e para poder contornar esses problemas, é preciso ter uma política de cancelamento. Um documento que é muito importante na gestão do seu meio de hospedagem. Além disso, ela precisa ser definida de acordo com o Código de Defesa do Consumidor. Ela não vai se sobrepor a essa lei federal, mas ela pode ser, sim, muito específica para o seu negócio. E é sobre isso que a gente vai conversar no vídeo de hoje. E antes de seguir em frente, eu peço que você se inscreva nesse canal, porque ajuda muito o nosso trabalho por aqui. Ou deixe o seu joinha nesse vídeo, se esse conteúdo ajuda de alguma forma, combinado? Bom, a política de cancelamento é um documento bem importante que você vai ter aí no seu meio de hospedagem, onde vai estar descrito todas as regras para cancelamento e as possíveis situações que o seu time pode enfrentar diante de um pedido de cancelamento. Certo? Esse documento interno vai ajudar toda a sua equipe a conduzir ali um pedido de cancelamento ou uma situação um pouco complicada com relação a isso. Um remanejamento, uma pessoa que não pode comparecer por N motivos, devem estar descritos na sua política de cancelamento. Mas você terá também um documento que é externo, que pode ser oferecido, que pode ser mostrado, enviado para o seu hóspede com um resumo dessas questões, com aquilo que ele precisa saber para cancelar ou não a sua reserva. Esse documento, né, pode ser feito de acordo com as suas necessidades, mas ele vai estar abaixo do Código de Defesa do Consumidor, que é uma lei federal, né, que todos nós precisamos aí obedecer, precisamos seguir, inclusive os hóspedes, né, porque a gente tem aí direitos e deveres com relação ao cancelamento. Inclusive, eu vou deixar um link aqui na descrição de um artigo que a gente tem no blog da Hospedin falando sobre isso com mais detalhes. Pois cada meio de hospedagem pode definir a sua política de cancelamento, mas a gente não pode perder de vista que o nosso objetivo aqui é oferecer uma experiência bacana, né, para o nosso hóspede, para que ele volte, para que ele indique o nosso meio de hospedagem. Então ele, o hóspede, o cliente, ele tem que estar no centro dos seus processos, né? A gente precisa oferecer, então, uma política, regras, direitos e deveres que atendam uma relação de ganha-ganha, que também seja bom para ele, né, porque às vezes enfrentar um cancelamento e bater, de repente, o pé aí de frente com o hóspede pode não ser interessante para a continuidade dessa relação. Então você, apesar de ter uma política muito clara, deixar isso claro para o hóspede, precisa, talvez, avaliar os casos que chegam até o seu meio de hospedagem. E esses documentos vão fazer com que o seu time esteja alinhado quanto ao que você pensa sobre isso, o que é muito importante. E continua comigo nesse vídeo, porque esse assunto é bem bacana, e eu separei algumas dúvidas que aparecem muito no blog da Hospedin, tá? Inclusive nos artigos que eu vou deixar linkados aqui embaixo, para que a gente possa ver aí algumas situações reais com relação à política de cancelamento. Vamos dar uma olhada juntos? Então vamos olhar a dúvida que o José deixou lá no blog da Hospedin. O cliente fez uma reserva com a minha empresa e cancelou em cima da hora. Cordialmente, dei o prazo de seis meses para retirar suas estadias, o que não aconteceu. Então ele remanejou ali a data. Dois meses depois do prazo, ele entra ameaçando que se eu não devolver o valor, ele vai entrar na justiça. Não enxergo a possibilidade de ele ter esse direito. O que que acontece aqui? É possível que o hóspede até consiga esse retorno, mas o hoteleiro precisa ter um respaldo com relação à política de cancelamento. Se ele deixou claro no momento da reserva, se ele tem isso registrado para poder mostrar para o hóspede que ele viu, que ele consentiu, que ele sabia que ele não tinha um cancelamento, mas sim a possibilidade de remanejar aquela reserva para um outro momento. Então por isso que a política de cancelamento é tão importante, tá? Porque teria que ficar claro para o hóspede essas condições. Agora a pergunta da Júlia Chaves. Boa tarde. O cliente efetuou uma reserva ontem de dois quartos. Uma pela Booking e outra diretamente. Véspera de feriado prolongado. Meus dois últimos quartos. Agora quer cancelar porque errou o estado da cidade. Perdi hospedagens nesse meio tempo, pois tive procura e precisei recusar. Como proceder? Aqui ela tem uma situação bem interessante, porque a reserva pelo Booking se encaixa na lei do arrependimento. Tudo aquilo que é comprado pela internet de forma virtual, a pessoa tem direito a cancelar recebendo reembolsos de 100% em até 7 dias corridos após a compra. Então ela teria que cancelar independente se ela colocou lá no Booking que tem cancelamento ou não disponível. Já a venda no balcão, a venda feita diretamente com ela, cabe sim uma taxa de cancelamento que ela pode cobrar dessa pessoa. Ou então ela pode reter a taxa de pré-reserva, de reserva. Mas isso tem que ficar claro para o hóspede no momento da reserva. Então a gente tem que saber se ela deixou claro para ele na hora que ele estava comprando que haveria essa taxa caso ele cancelasse até 6 dias antes da reserva. Vamos para a última pergunta que também é bem interessante. A pergunta é da Andresa. Entendo não ser justa a devolução do valor pago antecipado, uma vez que a acomodação permaneceu fechada para outras reservas. Bem voltado para a questão da lei do arrependimento. E aqui eu deixo então reforçado com vocês que sim, a lei do arrependimento vai se sobrepor à política de cancelamento. Porque ela está ligada ao Código de Defesa do Consumidor. Então você terá que devolver para o hóspede esse valor integral caso ele cancele dentro desse prazo de 7 dias corridos após a compra. Ah, e com relação à pergunta da jurisprudência. É possível que haja aí na questão jurídica algum ponto em que o hoteleiro possa se resguardar dessa questão. Mas imagine que entrar na justiça, passar por todo um processo desgastante com você, com o hóspede, pode ser algo muito complicado, bem pior do que acabar devolvendo esse valor. Então é bacana que você avalie quantos cancelamentos acontecem, de que forma eles acontecem, que você tenha isso documentado, tenha isso tabelado. Avalie como funciona o seu fluxo de reservas. Porque assim você consegue, de repente, tomar algumas decisões para se prevenir dessas questões principalmente. Ou incluir no seu preço um valor um pouquinho maior com relação ao cancelamento que sempre acontece. Então é preciso analisar esses números para tomar essas decisões. Deixa aqui nos comentários se esse vídeo ajudou de alguma forma, se você tem alguma dúvida, porque a gente pode conversar um pouco mais. Combinado? Até a próxima. Tchau! Enquanto você curte os conteúdos desse canal, o que acha de conhecer o nosso PMS Hospedin? Teste grátis por 10 dias e comprove a facilidade na organização das suas reservas. Tem um link aqui embaixo ou na descrição desse vídeo, onde você pode pedir o seu teste grátis. Espero você!